Música Oi minha do meu canal, hoje tô aqui com Aninha Guiar Tô com Lívia Diversão E hoje a gente vai ter um vlog pra falar da nossa vida Então galerinha, a gente tá fazendo muitos vlogs Gente, quem não viu o jornalzinho da Lívia Diversão e Amigos Vai lá e corre no canal dela Aqui embaixo no canal da minha irmã Que vai tá aqui embaixo também, da Lívia Diversão e Amigos da minha irmã E também do Isaac Guiar O canalzinho dele vai tá aqui embaixo Coitadinho, gente Se inscrevam lá no canal dele, por favorzinho Ele quer muito, galerinha Conto com a ajuda de vocês De vocês Ok Então, já deixa aquele like E se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Igual a este E bora pro vídeo Solta a vinheta E galera Hoje Como já falei pra vocês A gente não tá fazendo um vlog pra falar da vida da gente Galera Hoje a gente vai tá fazendo sobre O que eu acho dos meus vídeos Tipo Galera O que eu acho dos meus vídeos Que é a Lívia Diversão Lívia Diversão Acha do vídeo dela Então Bora Eu vou começar Galera O que eu acho dos meus vídeos Que eu sei o que eu tô fazendo Se vocês lá em casa não sabem Me desculpem, gente Mas eu sei o que eu tô fazendo hoje Por quê É Gente Eu gosto de fazer Espera aí Eu gosto de fazer coisa de De poder De outras coisas Por quê? Porque é uma coisa interessante Tipo Tem muita gente que não sabe como funcionam as coisas Aqui eles pegaram cadeira pra gente sentar Que a gente vai tá fazendo um descansozinho Do Marcelinho ali Igual a Lívia Diversãozinha Que tem o seu canalzinho Que tem o jornalzinho dela Agora Sem tudo no Gêmenotivo A minha guia Não pode falar Então Como eu tava falando, gente Eu gosto de fazer coisa de poder Já li pros seus amigos Não Ela gosta de fazer coisa De Tipo De Coisa De Negócio Ela vai falar o que ela acha Tipo Espera aí Eu também gosto de fazer coisa de gêmeos Porque vocês podem perceber Que na websérie Uma vida é muito louca Tem o Caio e o Lucas Eles são muito bons A minha guia Pegou água Até água Pegou É coisa de perder Vai que a gente tá conseguindo É, deixa aqui no chão Não, no chão não A link Eu quero água Deixa aí Ó, deixa aí E agora Lê pra seus amigos Vai falar O que ela tá achando Do vídeo dela Do vídeo dela Tipo O que você acha, né Dos seus vídeos Tem muita gente Que pergunta isso Tem que ser eu Porque é por seu canal É que é o vídeo É que é o vídeo É o seu vídeo Vai Então tá bom É o seu vídeo Meus vídeos Gente, eu acho muito legal Gosto muito, muito mesmo Mas tem um problema O problema é que a preguicinha não deixa de estar o vídeo Mas a gente tenta fazer o maior esforço O maior jeito possível Pra ficar o mais legal possível Pra vocês aí assistir Aninha Guiar O que você acha dos seus vídeos Do canal Aninha Guiar Ah Eu acho legal Eu Você me ajuda nos vídeos Você edita pra mim Você faz outra coisa pra mim Então Eu acho legal Só isso Nossa Precisava tomar da mão Galera E também Eu queria estar deixando um canalzinho aqui no link também Que é o canal do Breno Clash Você vai lá e se inscreva no canal dele também Porque ele só tem 15 inscritos Todo mundo que tem aqui Tem mais de 20 inscritos Tipo Por exemplo Tem 86 Lívia tem 20 Que já ganhou a faca dela Até hoje nunca fez vídeo Anoberto Se está em 18 ou 19 Não sei por aí Tu quer ganhar? Breno tem Breno tem 16 ou 15 Por aí não sei É 15 né? É 15 Então vocês corram lá no canal dele E se inscrevam Por favor Por favor Porque tem muita gente Que só olha o vídeo E não se inscreve Elas ficam com preguiça Gente É da descrição É só apertar na setinha Embaixo A gente vai apertar e pronto E tal galera Cigarro Vai atrapalhar o vídeo pra lá? Por favor Então galera Eu amo fazer novelinha de gêmeos E agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês Você já teve tiktok? Não teve Já sim Você já teve vídeo? Não teve? Já sim Já fiz Mas você teve preguiça de digitar vídeo? Porque todo dia Digitar não De ir lá E fazer vídeo Porque todo dia Quando eu vejo Você não tem vídeo Só tem aquele de sempre Não eu não faço mais vídeo no tiktok Eu nunca tive preguiça Eu sempre gostava de fazer Só que aí Meu celular Ele não dá pra colocar alguns efeitos Tipo por exemplo Efeito de leite de contato Ele não dá Por isso Eu não fico com preguiçerão Eu posto sempre Eu queria o tiktok Ainda só que eu não tenho mais Mas eu tenho o Instagram Pra quem não sabe Vai estar aparecendo aí na tela Arroba Marcelo Aguiar Não sei o que Eu acho que é 594 Eu acho Vai estar aparecendo aí na tela 500 O que? Agora Eu vou fazer uma pergunta Pra vocês todos Ela e ele Aninha Aguiar E Marcelo Aguiar Pera, pera, pera Aninha Aguiar Versus Fala Aninha Aguiar Versus Marcelo Aguiar Aninha Aguiar Versus Marcelo Aguiar Irmão divertido Irmão divertido Eu me dei Gente Ai Me tapei Precisa bater bola Aqui Gente Para, para, para Vai Ah Ó Você tem essa cabecinha aqui E você tem essa cabecinha aqui Ajuntando as duas Forma o que? Uma cabeçona Galerinha Já deixa o like E esse foi o vídeo de hoje Não, não Pera aí Se inscreva no canal Não, não, não Ó Você, Ana Você gosta de fazer vídeo? Gosto Você também? Não Amo fazer vídeo, galerinha E se vocês dois Fazer vídeo Tipo Eu e Aninha Agora a gente Ia criar Dois canais Gente Tipo E se inscreva no canal Novo delas Que é Aninha Aguiar Livre e seus amigos Vlogs Vamos entender Mas vai fazer ainda Que nome vai ser Aninha Aguiar Livre e seus amigos Vlogs Não é? Livre é diversão Livre é diversão E Aninha Aguiar Então Livre é diversão E Aninha E Aninha Aguiar Vlogs Gente A gente ainda vai ver O nome do canal Delas Para elas fazerem Junto Que elas Que ela Gente Ela sempre pede Tipo Elas vão fazer Desafio naquele canal Vão fazer Desafio de 24 horas Desafio de Trollagem Trollagens Galera No meu canal Nunca teve Uma trollagem Porque sabe por que? Porque eu não gosto De trollagem Porque sempre tem Vingança Então Nunca deixem A trollagem Ou Aninha Aguiar Ia fazer um vídeo Trollando eu Ou Lívia Então Por isso que eu não faço Nenhuma trollagem Porque eu tenho Um mega trollagem Que eu não apeto Com tudo e a Carol E um beijo Esse foi o vídeo de hoje Tá? Espero que vocês tenham gostado E Pera, pera Cada um vai dar um tchau Igual no seu canal Primeiro dou tchau Assim ó Tchau, tchau Galerinha Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Eu sou o Marcelo Guiari Tchau Bora sua vez Tchau, tchau pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe seu like Inscreve no meu canal E Beijinho no meu coração Tchau Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no meu canal E Até os próximos vídeos Viu gente? É muito diferente E Beijão Tchau